Na pesca esportiva não existem regras rígidas. A decisão de recolhimento, soltar a linha ou não, dar paradas, recolher rápido ou lentamente, fazer grandes ou pequenos deslocamentos, deve ser tomada pelo próprio pescador. A experiência é que vai mostrar a melhor tática, não esquecendo que um dia é diferente do outro e a variação de alternativas aumenta as chances de sucesso. Todo pescador esportivo que pretende obter sucesso em excursões pelos rios amazônicos deve conhecer intimamente as principais características da espécie de seu interesse. Alguns detalhes sobre a pescaria e o quanto ela é dinâmica diz respeito à escolha das iscas artificiais. A gente troca de isca porque cada dia é um dia, então a gente tenta variar um pouco de isca. A hélice aqui é muito importante. Muita gente pensa que a hélice é só para peixe grande, não é bem por aí. É aquele ditado, isca grande, peixe grande. E uma hélice menor pega peixe menor. A eficiência dela aqui na Amazônia é muito grande. Como a gente está tentando pegar alguns peixes maiores, a gente põe uma isca um pouquinho maior, que é a hélice que a gente praticamente usa aqui na região, para pescar os grandes tuponaré. E vamos lá trabalhar com a hélice. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti